Oi, meus chuchus! Então, hoje eu vim aqui pra fazer meu material escolar dois mil e dezessete Se você ainda não viu o meu vídeo de meu material escolar dois mil e dezesseis aqui no Izinho e vocês devem estar se perguntando porque não está nesse canal, porque quando eu fiz meu material escolar dois mil e dezesseis eu não tinha esse canal, então Izinho aqui lá no Depai Pra Filha Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo Primeiro eu vou mostrar a minha mochila, gente olha a minha mochila, que linda é da Coca-Calo's agora eu vou mostrar os detalhes aqui, olha, pai, leia aí Coca-Cola Enjoy That Refreshing New Feel o que quer dizer? Ah, sei lá isso que quer dizer, aqui eu tenho escrito, sei lá mil e oitocentos e oitenta e seis eles têm esses detalhes dourados e aqui, olha, tem tipo uma garrafinha da Coca-Cola no zíper então vamos começar a mostrar ela de costas, né como vocês podem ver e vamos começar a mostrar os bolsos aqui, olha, tem um bolso isso é meio difícil de ver porque a mochila é preta, né mas aqui eu tenho um outro bolso bem espaçoso e aqui tem o bolso principal aqui tem lugar pra pôr notebook e aqui tablet mas como minha escola não precisa eu vou usar pra pôr outras coisas e também tem aqui, olha, esses bolsinhos do lado o que eu mais gostei dessa mochila é que ela tem esses, olha, coisas douradas aqui que eu achei muito linda e o que eu menos gostei é que, assim ela é bem bonita, né mas ela é preta e tal mas ela é muito linda vamos para as próximas coisas lembrando que o meu estojo os meus estojos eu vou mostrar por último agora eu vou mostrar o meu caderno esse ano eu comprei caderno de 10 matérias porque também é mais barato e é menos peso, sabia? comprei esse caderno lindo aqui não tem nada que eu não gostei desse caderno porque ele é maravilhoso olha que lindo tudo comida, comida, comida eu amei esse caderno olha aqui eu tenho esses detalhes vou falar rapidinho aqui, gente o bolsinho para pôr papel e os adecivos maravilhosos olha que coisa mais linda aqui, ó os dados pessoais e a folha é assim olha que linda ok, ok melancia eu não sei fazer essa carinha mas é muito linda, gente e atrás ele é assim eu só comprei esse caderno na verdade eu comprei também de matemática porque eu não uso daquele jeito eu não mostrei a divisória já que é um caderno de mais matérias a divisória é assim matérias os que eu vou usar essas coisas agora eu vou mostrar o meu caderno de rascunho vai ser assim tipo eu quero fazer uma continha e tal para não ficar fazendo no caderno daí eu passo nesse caderno e as vezes eu preciso escrever um negócio e eu estou numa prova vai que eu escrevo errado para não ficar fazendo ali na minha mão eu passo aqui nesse caderno olha eu preciso keep calm and I love emojis ó daí tem aqui muitos emojis coisa para pôr papel bolsinho para pôr papel e eu fiz assim aqui ó eu escrevi a mesma coisa depois coloquei esse coraçãozinho porque eu quis e ele é assim ó dos emojis da Forone agora eu vou mostrar um caderno lindo eu amei esse caderno sabe olha que lindo meu caderno de matemática gente eu não vou usar esse caderno para maquia e matemática eu vou usar esse só que eu vou customizar e se vocês quiserem que eu costumize que eu faça um vídeo customizando coloque aqui nos comentários normalzão aqui dentro também folha matemática normal é comprei isso daqui de 500 folhas que a escola pede 500 folhas de A4 agora eu vou mostrar minha agendinha é muito fofinha ganhei de aniversário olha que fofinha ela tem essa elástico essa elástico e é assim ela por dentro daqui os dados 20 páginas que fala que é úteis mas não é úteis que eu não vou usar e é assim a folha e nos sábados e nos domingos é uma folha só ó assim e ela é assim de corujinha vou mostrar minha cola muito linda minha cola gente cola Bic Ecolute Glute Stick Glute Stick em bastão a minha tesoura não vai ter nos estojos porque é do ano passado então se você ainda não viu aqui em cima é esse daqui ó esse estojinho menorzinho e esse daqui que é maior vamos lá todo mundo gosta da parte do estojo né vamos lá bom nesse estojinho tem esses rampinhos aqui ó que eu vou usar pra marcar a matéria do meu caderno Erroré que eu chamo de Erroré que tem dia no sistema de corretivo branquinho mas esse daqui ele é diferente ele é de esponjinha também eu comprei esses minis marca-textos que eles são muito lindos olha lindos não são fofos tem muita diferença esses daqui ó comprei um rosa e um verde que é muito lindo grafite muito lindo né gente muito legal e é 0,5 esse grafite eu comprei essas canetas coloridas que elas são diferentes elas são maiores ó tipo essa é uma caneta normal e essa é uma caneta colorida elas são diferentes e são da CIS ó são essas cores essa pontita também tenho essa caneta aqui ó prática prata também tenho a roxa só que a roxa tá no carro que legal né essa régua que eu achei da pequenininha é aquela flexível mas eu sempre vi das grandes e essa daqui é pequenininha então cabe no estojo e é bem legal agora eu vou mostrar o que tem no estojo maior que eu acho mais legal o que tem no estojo maior do que o que tem no estojo menor quase que eu estraguei meu estojo primeiro eu vou mostrar o meu apontador que não tem nada demais né apontador amarelo minha borracha que eu achei bem legal é diferente até combina com o meu estojo olha olha aqui ó também eu comprei duas canetas estabilo essas cores aqui ó que elas tem as pontas mais fininhas e eu amei olha aqui ó gente olha olha a ponta também eu comprei dessas canetinhas da Bic elas são as canetinhas mágicas são assim elas tem as estrelinhas mas elas são mágicas porque elas não borram sabe você passa uma por cima da outra não borra vem duas canetinhas brancas que daí sim você pode apagar eu amei isso sério eu amei mesmo já tive isso no prazinho e eu amei ó essas daqui eu comprei 12 antes de mostrar os lápis olha opa olha aqui as canetinhas essa daqui agora eu vou mostrar os meus lápis também são da Bic e eles são esses bicolores bicolores é assim são 36 cores e são 18 lápis olha eles são assim meio a meio e eles são muito legais né com menos espaço então hoje você tem muito mais lápis também eu comprei as canetas 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 normais também da Bic meu Deus eu comprei quase tudo da Bic né ó essas daqui normalzonas não tem nada uma preta uma azul e uma vermelha também essa lapiseira poxa porque é bonito né é eu comprei esses lápis aqui da Bic que eles são resistentes são bem resistentes ali na na embalagem tava tipo um maitelo assim na ponta então ele é bem resistente e ele tava escrito original Bic porque tem um negocinho amarelo um negocinho amarelo perto da ponta não sei pra que serve mas agora eu vou mostrar tudo como que fica dentro da minha mochila tudo organizadinho tudo bonitinho olha que legal que fica gente eu não falei o preço de nada mas se você quiser saber primeiro se você quiser saber primeiro procura no google e daí se você não achar nada pergunta aqui pra mim nos comentários e se eu souber eu respondo aqui se você gostou deixe seu gostei se você não gostou também deixe seu gostei se você é novo por aqui já se inscreve tchau